Olá, Mirelle, bem-vindo ao Pavilhão de Convenções do Rio. E eu queria saber por que você veio para Rio Mais Gente. Bom, nós somos o cartório do sexto ofício e nós fazemos um trabalho que é inédito no mundo. Nós fazemos o mapeamento de comunidades carentes. Temos também o Instituto Social, que é um instituto que trabalha juntamente com a Defensoria Pública fazendo toda a parte de regularização fundiária. Então, qual é o primeiro passo? As comunidades carentes, elas nunca se procuram. Ah, nós queremos fazer todo o nosso mapeamento. Então, nós fazemos a planta do local. Nós mandamos... Ah, já me perdi. Posso começar? Posso começar? Pode começar. Bem, o Instituto Novo Brasil é uma instituição sem fins lucrativos. Que faz o registro de casas de comunidades carentes. Nós vamos até o local, prestamos toda a assistência, medimos as casas, fazemos toda a parte de regularização. A Defensoria, em parceria com o nosso projeto, eles entram com a gratuidade e com algum tipo de conflito de terra que tem. Então, o documento é registrado, é levado a cartório, no caso de uma enchente, um desabamento, enfim. Esse documento, ele fica registrado para o resto da vida. Então, se você precisar, você vai até o cartório e tem um documento original, como se ele não tivesse sido perdido. E quais são as suas expectativas depois da Rio Mais Vente? A gente quer divulgar esse projeto, né? E a gente já foi ao Quênia, no ano passado, pelo projeto da ONU. Fomos convidados pela 1 Habitat. E apresentamos, durante uma semana, esse projeto no Quênia. Fomos convidados pelo governo quêniano a fazer todo esse projeto que é feito aqui, nas comunidades do Rio. Nós já fizemos Cantagalo, Pavão, Pavãozinho, Alto da Boa Vista, Cidade de Deus, Ladeira dos Tabajaras, enfim. E tem mais 80 comunidades aguardando em fila de espera. Então, a expectativa é que esse projeto alcance não só as comunidades que a gente consegue atender hoje, mas o Brasil inteiro, quem está, o mundo.